E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games. Bom, eu não trouxe para vocês no canal, só apresentei a primeira série da corrida do kart. São várias séries para não se tornar enjoativo, eu fiz lá, venci e agora a gente abriu o GT5. Vamos nessa então, continuar? Vamos selecionar o nosso carro aqui, deixa eu ver o que eu pego aqui. Rapaz, é muito carro para escolher. Hum, aqui é escolha de equipe, né? Então eu vou escolher esse vermelho aqui, que eu acho que está bacana. Assinar o contrato? Sim, beleza. Contrato aceito. Você conquistou a seguinte, beleza. Você venceu o kart World Champion. Você poderá verificar a conquista, ok. 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 Já era. Então estamos aí. Ginetta GT5 Champion. Demorei para sair. Olha o cara, mano. Já vem para cima de mim já, vai vendo. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. Sai daí, tio. Porque está com um dano ligado, tá? Então se danificar o carro, pode parar no box. Desce terceiro, ganhando três posições só. Vamos. Vamos. Então vamos. Vamos. Segura, filho! Segura, nego! Bora, Jão! Três minutos para terminar. Corre ali no carro, o carro jogou longe. Tem que entrar no sapatinho na curva, hein? Pegou o vácuo aqui, ó. Ó, pai, cortou por fora. Vai vendo! Segura, Jão! Segura, Jão! Ó, louco, tio! Vai frear na minha frente mesmo? Pô! Andando! O cara parou o carro! Não dá para pegar a galera, não! Não, anda para caramba! Ah, saí! Quase! Um minuto para ir! Um minuto para ir! Um minuto para ir! Olha o décimo que está, cara! O cara tá na, a galera tá na bota aí, ó O cara tá na bota aí, ó Não dá pra alcançar, não dá pra pegar não Terminou a sessão Tá bom Tá ruim, mas tá bom Tá bom, mas tá ruim Vamos continuar Ó, vambora Saindo em último Fecha não tio, fecha não Olha os caras, mano Um ano pra fazer a curva Segura, Jão Curvinha fechada ali, rapaz É, a pista aqui, você parece que dá pra acelerar Ela puxa você lá pra fora A pista aqui é traiçoeira, rapaz Bora, Jão Nem viu o que o cara falou ali Tão concentrado que a gente fica, cara Aqui Aqui é traiçoeiro, bicho Ó O cara tá na minha bota, mano Segura, Jão Ah, saí Olha o cara na minha bota Não dá pra pegar a galera, não, mano Cê é louco, Jão Cê é louco, Jão Essa curva é fogo Olha lá Ela chama a gente pra fora, cara Ô tio Andando Tem que tirar o pé aqui Agora Agora eu fico mais ou menos Segura, Jão Segura, Jão Galera se afastou, bicho Eu esqueço dessa curva aqui Vamos, Jão Segura, Jão Segura, Jão Olha os cara Uma reta na minha frente Pelo menos Mas eu acho que eu dei uma distanciada No cara de trás Não, ele tá chegando a bota aí Segura, Jão Segura, Jão Tá bom Isso aí Continuar Bom, são etapa de cinco Vamos fazer igualzinho o kart A gente fez a metade aí A outra metade fica pra próxima gameplay Espero o apoio de vocês, beleza? Bom, já sabe Se você tá chegando agora no canal Ou já faz parte do canal Dá uma olhadinha na sua playlist Do lado Onde tem muita gameplay bacana Pra você assistir Eu vou ficando por aqui Forte abraço Valeu E Fui!